Agora nós vamos ver o Tonabroca da Dona Marlene. Ei, Dona Marlene! Dona Marlene cobra asfalto na rua Santa Terezinha, em Várzea Grande. O vídeo que a Dona Marlene gravou. Tá brava a coisa aí, só pelo vídeo. Bom dia, Edivaldo Ribeiro. Aqui é a Marlene, em Várzea Santa Terezinha. Olha só como continua a nossa rua, né? Já começou a política, já terminou. Ninguém veio ver a nossa rua. Olha só, olha só. Não veio ninguém aqui pra nos ajudar, né? Aí é época de política, montes e pessoas aqui pedindo voto, né? Não saio aqui pedindo voto, mas pra ajudar a arrumar. Olha só como que tá, olha só. Olha aí, olha como que tá essa rua. Daqui um dia o galinho não vai nos poder passar por aqui, porque como que tá? Olha só. Mas vamos ver até quando que essa rua vai ser arrumada. Vamos ver quando que vão ter dó de nós viver arrumar essa rua.